Pá seus loucos, tudo bem? E aí? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Tio Louco Marcelo Usa um vlogzinho pra bater papo com vocês, faz tempo que eu não fazia um vlog desse batendo papo aí E eu quero falar sobre as coisas do canal, estamos começando 2016 Eu estou empolgado aí com esse ano, em trabalhar aqui com o canal, trazer bastante conteúdo variado pra vocês Eu normalmente na virada do ano, Natal, Ano Novo, início de janeiro, até meados de janeiro Eu meio que fico de férias, o ano passado eu viajei, eu até avisei que o canal ia entrar em recesso Eu ia ficar sem vídeo e tal, esse ano eu não avisei nada porque eu queria assim Eu entrei meio que de férias, mas eu postava vídeo de vez em quando, pro canal não ficar tão sem vídeo Então por isso que agora na virada, Natal, Ano Novo, início de ano, tivemos poucos vídeos aqui no canal Mas agora estou voltando aí a trabalhar com o canal, voltando a produção Pode ver que nos últimos dois dias teve mais vídeos e tem muita coisa a se fazer Eu estou trazendo aí uns Acorda Brasil, quero falar disso, uns Locodrops Alguns vídeos GMMO, tem que trazer mais, eu quero falar de tudo isso Sobre o Acorda Brasil, sempre tem tudo que você faz na internet, sempre tem os que elogiam e os que reclamam E também quando você tem canal no Youtube, quando você faz um conteúdo, o pessoal reclama que você não está fazendo outro Quando você faz aquele outro, eles reclamam que você não está fazendo outro E por aí vai Então o Acorda Brasil eu tenho feito com mais frequência, porque a crise não está fácil nesse Brasil A culpa é do governo e dos políticos, sim E eu me sinto no papel de cidadão, fazendo a minha parte, eu me sinto no dever de fazer a minha parte como cidadão brasileiro Em fazer esses vídeos Acorda Brasil, até me questionaram no meu grupo Ah, vale a pena? Será que o pessoal se conscientizar? Se um se conscientizar, para mim eu já estou feliz Eu já me sinto com o meu dever cumprido, como cidadão brasileiro Então vamos ter sim vários Acorda Brasil Como vamos ter vários vlogs? Sim, a galera gosta de vlog A galera pede vlog, gosta de vlog, o pessoal curte Ah, e gameplay? Reclamaram que tem pouco, tem tido pouco gameplay realmente Gameplay eu faço quando der, quando puder, terá Por quê? Porque não é tudo que eu jogo, que eu posto Porque eu acho que tem que ser um momento, uma luta de boss Algo engraçado que aconteceu no jogo, etc Para valer a pena eu colocar no canal Ou uma live Lives normalmente eu coloco, mesmo que eu não tenha muitas coisas interessantes no jogo Como é live, tem aquela interação com o público Eu respondendo perguntas ali, e jogando Então é interessante Mas gameplay, a galera dá pouco valor Pouca gente assiste E eu simplesmente coloco no meu canal Quando dá, porque eu quero Porque eu gosto Mesmo dando, a galera dando pouco valor em gameplay Porque eu curto Eu jogo E quando eu acho que devo colocar, eu coloco Entendeu? Então gameplay, pouco Quando eu achar que tenho que colocar Porque eu gosto Porque valor mesmo Poucos dão Agora, sobre Locodrops Vai ter sempre Notícias Não só sobre games Mas cultura nerd Tecnologia Coisas que acontecem no YouTube Que nem eu tenho postado ultimamente Vai ter MMO Coloquei um vídeo de tíbia Eu sei que Blade & Soul saiu Eu não fiz o Primeiras Impressões E o início do Blade & Soul Porque eu já fiz na beta Já tem um vídeo mostrando bastante aí Sobre o início do Blade & Soul Tá? A galera curtiu o vídeo Já fiz Então eu tô jogando Blade & Soul Num servidor que é diferente do que a comunidade gamer tá jogando Que eu acho que é o tal de G1 Porque Eu quero sossego pra jogar E pra fazer live Eu vou fazer live de Blade & Soul? Quero Quando tiver com um personagem Mid-level No nível médio Mas não no início Porque Simplesmente um jogo free to play Hypado Com a comunidade BR Tem a comunidade gamer que gosta de MMO E tem a comunidade BR Que entra pra zoar Quase falei BR Que entra só pra zoar Não pra jogar E se os caras entram só pra zoar O jogo dos outros Cês acham que eles não gostam de zoar live também? Então Eu não estou no G1 Tô em outro servidor Justamente pra evitar isso Vou fazer live com o personagem Um nível um pouco mais alto Justamente pra evitar problemas em live Quando eu for fazer A galera querendo zoar live Ou mamãe tô na live Pura e simplesmente Então aguardem E aí eu jogando mais Blade & Soul Se eu ver que tem necessidade De eu fazer Se eu gostar Tô gostando Mas De eu fazer um guia Se vale a pena Aí como é tradição no meu canal Farei um guia de Blade & Soul Trazendo dicas aí Mas eu tenho que jogar mais Eu quero trazer dicas do jogo Mas eu tenho que jogar mais Quem sabe um guia Tá? Então aguarde aí Blade & Soul Depois Eu quero jogar um pouco mais de Albion Mas aquilo que eu falei Não vou dar prioridade Porque o Albion vai ser lançado Só em Agosto Se eu não me engano Primeiro de agosto Então Tem oito meses aí Agora sete meses e meio Pra ser lançado O Albion Então eu não vou dar prioridade Mas eu quero jogar Tô afim de jogar mais o Albion Sim E trazer vídeo pro canal World of Warcraft E também Elders Scrolls Online Que melhorou muito Eu quero Tô querendo jogar São mais ou menos Os MMOs que eu tô afim De jogar e trazer pro canal Rift eu sempre gosto Pessoal me pede muito Trove Eu fico ligado nos pedidos Nem todos eu posso Atender aqui no canal Mas eu faço o possível Né? De compactibilizar os pedidos Com aquilo que eu tô querendo jogar Etc e tal E trazer conteúdo pra vocês Então MMO Aguardem mais vídeos Como outros jogos também Eu tô jogando Rise of the Tomb Raider Do Xbox One Nem trouxe vídeo ainda Saiu o Um jogo de estratégia em tempo real Baseado no Home Homeworld Que é um jogo de estratégia em tempo real Que eu gosto muito Que saiu Um remake na Steam E agora eles lançaram um Que é de estratégia mais Na terra No deserto lá E tal Tenho também O Dragon's Dogma Rising Que saiu pra PC Que já tinha saído pra consoles E também eu tô jogando Eu quero trazer vídeo Então é isso Eu quero fazer Voltar as lives Fazer vários vídeos De vários jogos Que eu tô jogando Mas tudo com o tempo E aí eu vou trazendo notícias Vou trazendo vlogs Vou trazendo Tem o Vida Louca Tem refrigerantes Que eu comprei Pra experimentar E macarrão oriental Que eu comprei Na Liberdade E lugares que eu fui visitar E que eu gravei Pra trazer vídeo Pra vocês Estou devendo o vídeo Do Roller Jam Tem muita coisa Do Vida Louca De coisas que eu gosto Ou coisas que eu experimento Pela primeira vez Que eu tenho que trazer Pra vocês E tudo vai começar a engrenar A partir de agora Aqui no canal E eu espero que vocês gostem Fall Out Eu terminei Eu gravei Praticamente tudo Tem muito vídeo Pra soltar ainda De Fall Out 4 Mas Como eu já fiz Um bom guia Pra galera Poder jogar bem Fall Out Eu senti que Com Fall Out 4 Eu cumpri meu dever De fazer um guia Bom pra galera Claro que eu posso Trazer mais vídeos Daquilo que eu joguei Tem umas coisas Interessantes Mas isso com o tempo Mas pelo menos Já tem um guia bom Pra galera jogar E é isso Eu quero Agradecer a todos Pela audiência Que vocês sempre me dão Por vocês gostarem Do meu trabalho Por vocês patrocinarem O meu trabalho Eu mudei de network Semana que vem Semana que vem Não Mês que vem Esse mês eu recebi O último pagamento Do Machinima Que é aquela coisa pouca Do Youtube Então O O Patrocínio de vocês É muito importante Considerem patrocinar E realmente 2 dólares Dá 8 reais Uma passagem De de volta Não é muito Pra quem patrocina E gosta do meu trabalho Mas pra mim É muito Faz uma diferença Do caramba Mesmo que você patrocine Com o mínimo Do meu canal Que é 2 dólares É Eu Olha Isso me ajuda muito Eu quero agradecer Os patrocinadores Ainda mais É isso que eu ia falar Como eu mudei de network O primeiro pagamento Dessa network Eu vou receber No dia 15 de fevereiro E eu sei que vai ser menos Porque o contrato mudou O meu contrato Era aquele antigo De um valor fixo A cada mil visualizações E agora é variado As networks O que era pouco Já estão pagando menos Então cada vez mais O patrocínio de vocês Vocês gostam dos meus vídeos Dos meus guias Dos meus vlogs Das minhas notícias Das minhas dicas Considerem patrocinar Se 1% só Tem 90 mil Seria 9 mil Seria 9 mil inscritos Patrocinassem Com o mínimo Que fosse O meu canal Por isso que eu falo Que patrocinar Com o mínimo De 2 dólares É muito importante Pra mim Já é muito E não é tanto É uma passagem de de volta Que nem eu falo 8 reais Em É Uma passagem de volta Pra pessoa Não é tanto por mês Se ela gosta E quer apoiar O meu conteúdo É Isso faria uma diferença enorme Se 1% do meu canal Já me patrocinasse Puta Né Mas enfim Eu agradeço Os que já patrocinam Agradeço Os que vão patrocinar Muito grato Pela força direta Que vocês me dão Isso é outra coisa Eu sempre falo Com eles no WhatsApp A gente sempre Tá em contato direto Mas eu sinto falta De jogar mais Com meus patrocinadores Eu vou ver se Eu reativo isso aí De tá jogando Na Local Legend Reativar a guilda Local Legend Pra jogar mais com eles E também Eu quero fazer Aquele sorteio De jogos Que eu já devia Tá fazendo E eu sei que o pessoal Nas férias Nesse recesso Que nem eu tô falando Aqui nesse vídeo Eu demoro mais Pra fazer as coisas Mas agora que eu tô Engrenando Essas coisas que ficaram Acumuladas Acabam me pesando Não, eu tenho que fazer isso Eu tenho que fazer aquilo Eu tenho que dar Um grau aí Pra galera que tá patrocinando E se vocês não patrocinam Gostam Assistem meus vídeos Muito grato Pela sua audiência Muito grato Pelo seu apoio Muito grato Por darem like Por comentarem no vídeo Por assistirem Também me ajuda muito Vocês são a força Do meu canal Sempre me deram Muita força Do meu canal E eu agradeço Assim de coração Por todo o apoio Toda a força Que vocês me dão E é por isso Que nesse ano 2016 Mesmo ganhando muito menos Aí com a nova network Por isso me ajudem Aí no patrocínio Por favor É muito importante Mesmo ganhando menos Eu quero trazer Sempre mais conteúdo Com mais qualidade O melhor possível Pra vocês Pra que vocês se informem Se divirtam No meu canal E sejam sempre Muito bem vindos Comentem Assine o canal Se não for inscrito E muito grato Pela sua audiência Tio louco Marcelo Agradecendo E se pedindo Beijo A todos Que a força E esteja com vocês Até o próximo vídeo Valeu